Fala aí galera, Wesley aqui, trazendo desta vez Shadow of Death. É o seguinte, gameplayzinha com a Quen, vamos ler um pouquinho da lore dela, se vocês quiserem se aprofundar tem um pedaço a mais. Um dos poucos que manteve sua sanidade mental após a Aurora ter sido invadida por bestas de informes, disformes e cidadãos dementes. Vamos lá! Já deixa o like aí no vídeo, me sigam, ativem o sininho pra receberem novos vídeos, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a conquista da missão, né? Sempre vem aqui e resgata essas coisas que vale muito a pena, que ela dá XPzinho pra você upar o personagem mais rápido e tal. Bom, eu tô no nível 10 com ela, eu liberei 3 habilidades também. E aí, mais uma vez, dando aquela dica, né, caso vocês não tenham visto e não saibam, vem aqui na loja de cartas com aquela... Com aquele ourinho azul ali, ó, geminhas azuis que eu tenho 150, compra uma arma lendária, vai facilitar caso vocês tenham preguiça de... De... No início aqui, ele é combate, né? Se você quiser pular e ir logo pro hard, muito difícil, etc. Aí isso aqui vai acelerar o teu processo, né? Eu peguei uma arma mega forte. Vamos ver se ela vai surtir efeito aqui. Como já surtiu antes. Gameplayzinha com a Quen. Ela é maga, tá? Então os combates é a distância. O jogo é gratuito. Tem a versão gratuita e a versão paga. É, eu tô deletando os caras. Usar habilidades aqui, ó. Um corvo. Quantico, um cara. Habilidades. Eu quero usar a terceira habilidade. Corvo de novo. Mais um. Vamos pro próximo. Caramba, uma chuva de raios. Vamos lá. Completei, próximo. E o bom é que tem quatro tipos de personagens, né? Você pode escolher qual você acha mais divertido. Ela aqui é maga. Tem o cara da espada, né? Que é o tipo um guerreiro. Tem também um cara com martelo gigante. E um com a cama, acho que foi-se, né? De... Da morte. O combate dela é muito divertido. Vou usar a habilidade aqui. O FPS cai. O jogo, ele roda super bem, tá? Ele só tá dando umas engasgadas. É que o meu celular já não é tão potente. E... Eu tô com... Com... Com o aplicativo de gravação, né? Ou a... Ele dá uma engasgada no celular mesmo. Vamos pra próxima. Ah, já não foi ainda. Tá, eu tenho que matar 16 de on. Tá caindo meu FPS. É, eu não vou usar essa habilidade não. Porque ela tá travando o meu celular, hein? E ela dá uma engasgada legal. Vamos pra próxima. Vamos lá. E assim é rápido, viu? As tarefas que eu fiz, ela acelera o processo. O problema é... Eu não tenho um desafio, né? Eu só ando pra frente e aperto o botão rápido. Então eu não tenho que desviar de golpe. Eu não tenho que me preocupar com... Combo. É, perco... Perco um pouquinho da graça do... Do jogo. Talvez seja pra fazer speedrun e eu trocar... De nível, né? Porque eu só consigo ativar o normal. Então acho que se eu botar no hard... Insano lá, inferno, sei lá. A nomenclatura pro... Ó, isso tomou dois golpes. Eu não queria usar o... O outro lá pra não cair o... Travar meu celular. Nível 11. Vamos lá. Acho que eu já tô no chefão, né? É, a cada 10 níveis você sempre tem o chefão, tá? Então... Vai ter um desafiozinho extra. Ah, o ataque do cara é cancelado. É quase um hit kill com uma habilidade básica. Boys... Ah, não deu pra ler o nome do cara. Matei o cara, viu? Eu não tive desafio algum contra o chefão. E em teoria deveria ser forte. Agora vamos lá pro menozinho pra mostrar... Pra vocês... A arma que eu tenho, né? Hum, droga. Inventário. Aqui. Ó, olha a diferença, né? Vou mostrar a diferença de arma que eu tenho. Que eu comprei, né? Eu sem gastar nada, gente. Isso aqui, de graça. O jogo dá... Olha lá, eu já tenho 200. Ó, ela dá 3.500. Tô dando 2.700 a mais, né? Que eu escolhi. Enfim, vou ficando por aqui, galera. Se você gostou, deixe seu like. Comente aí. Não esqueçam de me seguir. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Vídeos novos a cada 4 dias. E alguns diferentes, sempre sem data prevista. Esse foi o gameplayzinho com a Queen, a maga deste jogo. Vocês têm... Você pode escolher entre 4 personagens pra jogar. Ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.